Alô criaturas e criaturas, sou Zé Douradinho trazendo mais um vídeo para você. Hoje nós vamos falar a respeito disso que você está vendo aí, essa bica. Bica? O que é bica? Bica é de onde passa essa água, né? Chama aquaduto. É, também é chique, nome bonito, Zé Douradinho, é feito de macaúba, né? Mas o que é macaúba? Macaúba é uma árvore, tipo um coqueiro, uma palmeira, também conhecida como agrocomia culeata, nome científico desse trem, é uma palmeira nativa do Brasil e que nós usávamos na roça, sem saber disso, todos esses nomes desses trens usávamos como bica, né? Aproveitava também, né? Depois que precisava, mas a macaúba foi muita utilidade na roça, né? Usava os cocos para fazer sabão, para tratar de pouco, para comer castanha, para vender as castanhas, né? Era uma árvore da vida mesmo essa aí, né? E depois que, às vezes, ela morreu carecendo da precisança, né? Cortava lá uma para fazer uma bica, né? Para, quando, aqueles rego d'água que vinha lá de riba, do açude, às vezes tinha que atravessar uma grota ou mesmo para, depois, para levar para o mojolo, né? Para roda d'água, precisava de uma bica e para fazer de madeira é mais complicoso, né? Então a macaúba é mais fácil de fazer, né? Bastava fazer o que nós fizemos aí, cortar, parar ela na ponta e no pé, do tamanho que eu sempre precisava da bica, né? Lembrando que essa nossa aí tem na faixa de uns sete metros por aí, mas aí ela pode chegar bem mais do que isso, né? Vai depender muito da precisão, você lembra? Nós usávamos muito para atravessar as grotas. Eu lembro, na casa da minha avó mesmo tinha um rego d'água lá que atravessava uma grota de uma banda para outra. Não existia cano, né? Se existia, era muito difícil para nós. Na roça, nós fazíamos do tipo que dava certo. E a macaúba era o meio mais prático de você fazer isso. Para você fazer a bica era isso. Não existia também a motosserra, né? Igual nós estamos usando aí, você cortava ela no machado, né? Lavrava ela, cortava ela no machado. Era uma dificuldade bem mais difícil do que nós estamos fazendo aí. Hoje é só cortar essa casca, né? Lembrando que a macaúba, a parte de toda palmeira, né? A parte reforçada mais dura dela é a casca, né? O miolo dela, você pode tirar com a casca com a mão mesmo, ela solta, você vai ver essa aí, já depois que ela já caiu, já tem uns tempos que ela está aí, vai ficar mais fácil de soltar. Tirando essa casca, o miolo dela faz assim com uma ferramenta qualquer, com um facão, uma ferramenta, um enxogorvo. Ainda é um enxogorvo, mas é mais fácil de você fazer um chadão, você limpa ela com uma facilidade danada. E aí o meu filho mais novo, né? Ele falou assim, o pai, vamos aproveitar aquela macaúba lá para nós fazer uma bica para cair no poço, né? Ele plantou uns peixinhos lá, fez uma plantaçãozinha de peixe naquele poço assim, e estava sem oxigenação, né? A água que está lá, ela vinha escorrendo para o chão lá fora e descia dentro do poço sem fazer oxigenação. Aí nós vamos fazer, vamos matar dois queijos com uma caixa d'água só, né? Nós já faz a bica para fazer, aproveita a bica, né? A macaúba que caiu, faz a sua oxigenação, né? Que você precisa, ela que você carece lá para os seus peixinhos, para a sua plantaçãozinha de peixe. E nós já vamos fazer uma demonstração, né? Além, mas o pessoal que vai visitar a nossa chácara, além de nós fazer um vídeo para mostrar para o povo. Então não é matar, nós acabamos matando uns quatro ou cinco aí com uma caixa d'água só, né? Fazendo um monte de coisa uma vez. Aí, você está vendo? Puxando com a mão, vai saindo os fiapos lá dentro. Quando a bicaúba é mais nova, tem mais dificuldade um bocadinho. Essa aí já está mais velhinha, que há muito tempo que ela caiu, ela está mais fácil de limpar. Não está pôde, né? A gente ainda vai longe ainda, que a casca dela está bem dura. Você viu que dá um trabalho para tirar com a motosserra. Então agora é só acabar de tirar essa aí, acabar de tirar e fazer essa bica, que é o que eu te falo que antigamente era feito no machado, mas que você punha lá na grota para atravessar, para a água atravessar, né? Você te viu daquele aquaduto? Ah, nem Zadradinho que te batia, né? Pinguela para a água, né? É isso mesmo. É, aquilo durava anos e anos. Eu só lembro quando eu era criança pequena lá na Besorra, né? Ia lá para casa da minha avó. O mojolo lá era com uma bica dessa. Eu nunca lembro de ter, para ganhar, de ter trocado essa bica, né? Sempre foi uma só. Então não cabe. Depois que está correndo água dentro, em riba, ou dentro no caso, não cabe fácil não. Tem, vai longe mesmo. E aí eu falei assim, gente, esse trem vai dar certinho, né? Nós vamos fazer tudo para mostrar, né? Já que nós estamos usando a nossa chácara. Hoje, graças a Deus, não é tanto por precisança, mas hoje já é mais para uma diversão para a família, né? Um lugar para a família. Para nós reunir, né? Para nós reunir, né? Para nós reunir lá no final de semana, né? Eu tenho um lote deles que mora fora. E aproveitando aqui lá para manter também a cultura, né? Tem muita coisa lá para manter a cultura. Nós já andamos plantando lá um, acho que 32, 35 muda de palmeira, né? A maior parte dela é a palmeira imperial. Espero que daqui uns anos, né? Tomara que eu espero essas vezes crescer. Mas vai ficar bem bonito, né? Então vamos manter a cultura lá, né? Essa coisa da antigo era, né? Da antiguidade. E nada melhor do que uma bica dessa também. Já que nós temos mojolo, né? Nós temos carro de boi, nós temos o carro de boi europeu, né? Aquelas carroças de quatro rodas, né? E vamos botar uma bica também, né? Para ficar enfeitando a nossa chácara. E para, né? Para mostrar mais uma utilidade da nossa acrocomia coleátrica. Ou seja, nós estamos com a UPA. Afinal. Espero que você tenha gostado desse vídeo. De mais esse vídeo, né? Lembrando que no finalzinho agora do vídeo tem uns quadros aí, uns quadros com um lado de vídeo. Tem vídeo aí do outro canal, né? Se você estiver assuntando um vídeo nesse ou no outro canal aí, você dá uma observada nisso. Aquele negócio de escrever estiver em vermelho é porque você não está escrito. Você carga uma clicada nele. Você já se inscreve logo no outro canal também. E dá aquela likeada com força, né? Para você ajudar nós aí na evolução desses dois ou três canais que nós temos aí. Um abração para você. Fique com Deus. Até mais. E naf naf neném.